O Drone Stealth Russo, cópia do Bombardeiro B-2 americano. Um veículo aéreo de combate não tripulado, também conhecido como drone, estão tomando conta dos céus, não só estão sendo usados para combater guerras, também estão em uso para segurança e controle de tráfego sobre países devastados. Pela facilidade remota e baixo custo de manutenção, os drones de combate são executados a partir de um terminal remoto e geralmente estão sob controle humano em tempo real, com níveis variados de autonomia. Recentemente, um protótipo de aeronave Stealth da Rússia foi anunciado que faria seu primeiro voo neste mês de agosto de 2019. Trata-se do drone Akotinik-B, ou Hunter-B, que será totalmente autônomo e seguirá uma rota de voo pré-programada. Segundo um especialista no exército russo, Samuel Bandit, o Instituto de Defesa russo está prometendo um teste que incluirá um lançamento rápido, decolando tão brevemente sobre a superfície para testar suas capacidades de lançamento e aterrissagem. O voo será breve, testará as capacidades de autonomia, comportamento de voo e análise de telemetria. O Hunter-B poderá sinalizar o início de um longo desenvolvimento que possibilitará a força aérea russa operando drones Stealth estilo caça. Contudo, não somente o anúncio chamou a atenção, o drone Hunter-B é muito semelhante em forma ao bombardeiro Stealth B-2 da Força Aérea dos Estados Unidos. Em teoria, poderia penetrar nas defesas inimigas para despejar munições. O subsônico drone Hunter-B está na mesma classe do drone chinês Tian Ying. Do Vant RQ-170 da Força Aérea Americana, do Boeing X-45C e entre outros. Não está claro ainda quantos protótipos do Hunter-B existem, porém imagens de satélite comerciais confirmaram a presença do drone em Shacklov, ao lado de vários outros tipos de aviões de guerra, incluindo o treinador Yak-130 e várias versões do caça multifunção Su-30. Para ser efetivo no serviço russo, o drone também precisará de pequenas munições guiadas de precisão. Isso requer mais alguns anos de desenvolvimento. Todavia, com esses incrementos, a probabilidade do Hunter-B entrar eventualmente no serviço de esquadrão da Força Aérea Russa é muito grande. Aperto Aérea Russa Aperto Aérea Russa é muito grande. 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 Obrigado.